Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal E hoje é dia de mostrar pra vocês os looks lindos que chegaram de sites que eu amo Já mostrei várias vezes pra vocês em outros vídeos aqui no canal Vou começar pela Shein Vamos lá então, para esses looks maravilhosos, meu Deus Olha, tudo embaladinho, no saquinho, personalizado Eu adoro esse saquinho pra guardar depois, Shein Dessa vez vocês vão pirar, sério Olha essa calça estilo pijama Que tem o código elástico Tem o cadacinho aqui na frente pra amarrar? Tem, tem cadacinho E gente, isso aqui é cetim 97% poliéster e 3% spandex Olha essa estampa, gente E aqui embaixo tem a barra aqui, olha, com um elástico Estimulando o corpo como fica lindo E tem bolso, né, nas laterais aqui Então vou vestir aí pra vocês verem Cara, tá muito linda essa calça Olha essa pantacor Ai, que cor linda Olha Tem esse cadacinho aqui Tem preguinhas A parte de trás, ela fica assim Tem bolso, tem? Tem bolso, tem Tá vendo? Ela é bem larguinha Segue a largura do quadril Eu achei muito linda Ah, tem zíper aqui na lateral E aí eu vou colocar na telinha aí pra vocês verem Uma opção de look com ela Dá pra fazer com viscosa, dá pra fazer com crepe Dá pra fazer com vários tipos de tecidos Mais um modelo de calça E esse modelo aqui, ele é mais social E ela é de cotelê E vem com um cintinho Forrado, olha Do próprio tecido Olha que coisa linda essa cor, gente Bem social Modelo de calça reta mesmo Cara, eu achei linda E super combinou com o meu tom de pele E aqui é um tecido de alféataria É uma calça muito simples de fazer A modelagem já tem aqui no canal O modelo de calça reta com cores anatômico Que vocês podem dar uma olhada pra poder desenvolver esse modelo Tem vídeo já ensinando a fazer braguilha, tá? Zíper com braguilha pra calça É um zíper comum, ó, né? Zíper de metal Então, eu vou lembrar de deixar aqui na descrição pra vocês O passo a passo É um vídeo antigo, tá? Do primeiro ano do canal Eu tô muito estranha Eu tô falando muito estranho Mas é um vídeo, gente Que é muito visualizado E ele tá todo o passo a passo da calça mesmo, tá? Desde o início até o final E vai ter dois vídeos A modelagem e a costura Que eu acho que vale a pena vocês olharem Porque é exatamente esse modelo de calça Só não tem o cintinho, tá? Mais uma roupa linda, cara Essa daqui eu também usei Usei em combinação com a calça rosa de Cotelê Essa aqui é muito linda, cara É uma gola de colarim normal Só que dentro da parte aqui da frente Eles encaixaram a pontinha da tira Daí fica aqui Pra amarrar Tipo, muito, muito fácil E aqui é um crepe também Essa peça é bem gostosa de vestir A modelagem dela é muito bem feita A manga, ela é aquela manguinha de voz Sabe aquelas blusinhas de crepe de vozinha? Que eu acho tão bonitinha Que a manguinha é larguinha Então ela vem abrindo assim Não chega a ser uma manga Godet Mas é uma manga que vai abrindo mais E é uma modelagem muito show de bola E é uma manga que vai abrindo mais Mais um item da Shem Aqui eu tenho um conjunto crepe Uma calça super básica Basicona mesmo Tem um bolsinho aqui do lado Mas nada mais do que um corte de elástico Aqui Corte reto Ela já é mais compridinha Vai até embaixo Fica linda com tênis Com salto alto E ela veio com esse blazer aqui Olha, um blazer de crepe Olha isso Muito simples de fazer Tem nem bolso Nem nada A frente e costa Parece até que é a mesma coisa Ó Cozinho de elástico Larguinha Bem larguinha Só que ela vem em combinação Com um top Aqui eu tenho um top cropped Com alcinha Com a parte de trás Assim ó De lacinho Tá? Vocês vão ver aí no meu corpo Como é que vai ficar Muito lindo Só que eu não tenho coragem de usar Com a barriga de fora Daí eu não sei Vamos ver Aqui é um top cropped E embaixo uma saia Que essa saia Essa saia Cara Essa saia tá muito linda Essa E aqui eu tenho uma viscose Nessa saia eu tenho bolso E tenho Lasco aqui na lateral Olha Vamos ver como é que ela veste Muito linda Ai muito linda Amei gente De viscose Agora eu vou pra última peça Da Shein Esse vestido de viscose Cara Ele tá maravilhoso Sério Eu amei demais É um vestido midi Olha essa estampa É um vestido evazê Não sei se vocês estão percebendo o corte Ele vai abrindo É um cortezinho evazê Muito simples Que eu ensinei a fazer No último vestido de oncinha Que foi o modelo de vestido Que eu mais vendi Que eu contei pra vocês nesse vídeo Eu ensinei a fazer uma saia godê longa Desculpa Uma saia evazê longa Sem molde Sem nada Mostrei a estratégia lá no vídeo E vocês podem só encurtar Esse modelo e fazer Ou fazer longa mesmo Enfim, vocês que sabem Olha que lindo Tem uma pence aqui Não tá dando pra ver Mas aqui dentro Acho que vocês vão conseguir ver Tem uma pence aqui no busto Tá vendo? A parte da frente É engana trouxa Tá gente? Parece que tem botão até embaixo Tem, mas é decorativo Isso aqui tudo É costurado Isso é uma estratégia muito legal Porque normalmente Essas peças que tem botão na frente Elas tendem a ficar abrindo buraquinho Sabe? E na parte Ninguém merece ficar abrindo buraquinho Mostrando o peitinho aqui Mostrando calcinha Enfim Então aqui é costurado Tá vendo? E colocaram um botãozinho de madeira Pra poder decorar Achei lindo Alcinha regulável Que eu já ensinei aqui no canal E tem zíper atrás também Zíper invisível Música Música Vamos agora para Rose Gal Um dos meus sites favoritos também E isso aqui olha Esse aqui eu já usei Vocês vão lembrar onde Quem me acompanha direitinho lá no Instagram Vai lembrar onde que eu usei Esse aqui ó Cara Chocada com isso aqui Lindo, lindo, lindo Super chique né Já usei Usei no programa Quando eu fui na Shoptime Também Nossa eu amei demais É assim Só tem que tomar um pouquinho de cuidado Com a tabela de medidas Por exemplo É... Aqui É 38 Olha o número Não sei se tá dando pra ver 38 Só que eu calço 36 Então vocês tem que tomar cuidado Quando forem comprar Essas em sites da China Você tem que converter Tem lá sempre A tabela de medidas de referência Eu sei que quando A numeração é dos Estados Unidos Eu que calço 36 aqui no Brasil É a numeração dos Estados Unidos É 8 O da China é 38 No meu caso Então pra vocês verem Tem que tomar um pouquinho de cuidado Na hora de escolher Pra vocês não escolherem É... Errado Tem sites que tem Numeração do Brasil Aí tem que botar lá BR Aí você bota o seu número direitinho É... Vamos ver aqui Ah, gente Tem outra sandália Eu tinha esquecido Olha Ela tava guardada aqui pra gravar E eu esqueci Olha isso Me fala pra onde eu vou com esse salto O problema é que você não tem muita noção De tamanho de salto, né Porque me fala Se eu ando num salto desse, gente Eu não ando não Eu não sei andar de salto Olha isso Olha esse salto, gente Me fala do lado do Leão Que tamanho que eu vou ficar nesse salto Mas é linda essa sandália Ela tem material todo aveludado Olha que cor Olha essa combinação de cores Olha esse casaco, gente Eu não coloco nada no meu guarda-roupa Enquanto eu não venho aqui mostrar pra vocês Porque senão eu acabo esquecendo Então ficou aqui e eu não usei ainda Olha que lindo esse casaco E combina com a calça Né Do outro site lá Que eu já perdi Olha que lindo esse casaco Vou botar aí no corpo pra vocês verem Ó Malha Muito simples a modelagem dele também Tá? Ah, tem dois tutinhozinhos aqui também Pro peitinho, gente Olha Eu não vou vestir, né Pra você ver Tem um top aqui Que eu acho que não vai dar pra ver, né Porque tá escuro Esse aqui É de... Gente, esse aqui é tecido plano Tipo cetim Olha esse modelo de bralete Claro que vocês não vão conseguir ver Porque tá escuro pra caraca Mas eu já ensinei Esse modelinho aqui Aqui no canal A diferença é que eu fiz ele todo de renda E aqui eles fizeram miolinho de malha preta Ai, aqui esse look Que eu tinha esquecido dele também Mas eu acho que essa brusinha Vai ficar um pouquinho larga em mim É muito bonitinha Tá vendo? Ela dá um lacinho atrás Mas ela ficou grande Mesmo pedindo no meu número Tá vendo? Às vezes acontece Olha essa calça, cara Muito linda Cara, muito linda, cara É de crepe, tá? É um crepezinho Parece aquelas calças masculinas Mas ela tem um pouquinho de elastano Porque é um crepe Olha que linda A parte de trás dela Ela tem elástico Então, olha, ela é XL Então como ela tem elástico Ela dá uma ajustada E eu pedi ela bem maior Do que o meu manequim Porque eu queria que ela ficasse Bem largona mesmo Estilo calça masculina Aí eu gostei do acabamento Que foi feito aqui atrás No cos De elástico E colocaram um viézinho, olha Um vié xadrez Tá vendo aqui? Olha os detalhes Tem preguinha Tem bolso E atrás tem pence, olha Modelagem simples também Então, gente A diferença aqui É que foi colocado duas pences Na frente Tem o molde base da calça Que são feitos duas pences Mas quando não tem Você pode acrescentar Medida na cintura Pra botar mais uma pence aqui E a diferença mesmo É o tecido Então você acaba dando Uma cara de peça de afeitaria Se você fizer essa mesma modelagem Num outro tecido Vai dar uma outra cara Então é só diquinhas de modelagem Aqui no vídeo De recebido de louco Vocês, ó Porque chegou o pacote Da Newchic Vamos ver aqui o que tem Vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Olha a bolsinha personalizada Eu adoro esse saquinho Que vem nessas roupas Porque eu reaproveito tudo depois Vem com zíper, olha Chegou aqui Vamos ver Vou abrir primeiro Chegou esse tênis aqui Na bolsinha Já gostei da calça Olha essa lavagem Que bonita Gosto do cós Que ajusta Aqui é o tamanho L Que é G Olha que lindo Esse bordadinho Com tecidinho Gostei dos bordados Uma pegada bem informal E uma blusa Com tecidinho Gostei dos bordados Uma pegada bem informal E uma blusa Muito fofa Olha essa estampa Gostei da costura Mais despretensiosa Aqui, olha Uma malha Sem muito acabamento Dois bolsinhos Eu achei que combinou demais Com o estilo da calça Vai ficar um look bem despojado Veio também essa bolsa, olha Também vai fazer um look Bem completinho Só uma pena Que eu tô achando Que o sapato Ele não vai dar Que faria Fecharia o look Com chave de ouro Mas eu gostei muito Obrigada, New Chic Gente, olha como ficou Lindo o look O sapato realmente ficou pequeno Não vai dar no meu pé Vai dar no da Júlia Mas eu amei o look Olha que lindo Esse bordado na calça, gente E combinou tudo Eu gostei E essa calça aqui Ela é tamanho G Tá? É o L Nos sites da China Apesar de eu vestir 40 Aqui no Brasil Mas pra dar esse caimento aqui Nas peças da China Calça, a parte de baixo Eu sempre peço L Ó, sempre escolho L Quem não paga o cofrinho Fica direitinho Fica a cintura alta As blusas aí eu peço M Que aí fica esse caimento soltinho aqui Eu adorei Super combinou E me conta qual você mais gostou Acesse a descrição Pra vocês verem o link Das peças no site Pra vocês verem o valor Porque agora eu não lembro E verem o cupom de desconto Caso vocês queiram adquirir Muito obrigada Shen Shan Chun Que eu não sei qual é o nome direito E Rose Gal Por esses recebidos lindos Me segue lá no Instagram Que eu vou colocar a foto De cada um desses looks lá E vou encher a sua timeline De looks da Daisy Beijo e até a próxima Tchau Tchau